A bengala eletrônica foi desenvolvida por alunos do quarto ano de eletrônica do Instituto Federal do Piauí. Por enquanto é um protótipo, mas pode ganhar formas mais sutis. A bengala é dotada de quatro sensores que de acordo com a distância do objeto, ele vai emitir um sinal sonoro e vai indicar para o deficiente visual que aquele objeto está a determinada distância. Esse outro grupo desenvolveu uma plataforma para transporte de cargas. A placa branca simula um ser humano. O equipamento possui sensores que detectam a presença. Quando a pessoa se aproxima, a plataforma se movimenta e ao se afastar, ela para. Esse transporte ocasiona 25% dos afastamentos registrados no Brasil. Além de doenças como a lombalgia, que é a dor na coluna, LER e a dor. Essa turma pensou em mais praticidade para quem procura uma tão disputada vaga em estacionamento. O poste colocado em cada vaga detecta quando o carro se aproxima e emite um sinal para a guarita, que passa a computar vagas ocupadas e disponíveis. Isso até evitaria um transtorno para os próprios usuários e até para o guarda, porque ele não precisaria a todo momento estar se dirigindo pelo estacionamento para verificar a disponibilidade de vagas. No ano passado, os alunos do ensino médio apresentaram um único projeto, uma luva sensorial para deficientes físicos, e conquistaram com esse projeto uma bolsa de iniciação científica. Este ano, a expectativa é muito maior para a terceira amostra nacional de robótica, que vai acontecer entre os dias 16 e 20 deste mês, em Fortaleza, no Ceará. Mas os alunos não perdem tempo. De acordo com o professor, dentro dos laboratórios, trabalham para melhorar também antigos projetos, como a luva sensorial, que vai ser reapresentada agora em uma nova versão. A luva foi feita com papelão, com EVA, motorzinho de bateria de celular antigo, então agora está bem mais profissional.